Olá, eu estou aqui para te convidar para você estar fazendo o meu curso de mesa de encerramento ou fechamento. É uma mesa de doces finos para todas as ocasiões. É uma série de cinco fases. Essa é a primeira fase. Vejo agora algumas imagens desse meu curso. Música Então, gostou? Foi só algumas imagens para você ter uma ideia. Então, é um curso que você vai acessar ele durante 120 dias, então o horário que você achar melhor para você estar acessando. E eu tenho certeza que você vai adorar. Se você é profissional, já você vai aumentar o teu cardápio nessa linha de doces. Se você não é, você vai iniciar uma profissão começando com esse meu curso número um. Um beijo e eu espero por você.